Bem, pessoal, aqui são alguns exemplos de imagens anotadas para problema de detecção, que é esse, do V6. Então, notem aqui que eu falei dos condensadores, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui tem quatro anotações, aqui tem um bando de condensadores, aqui tem, ó, quatro. Então, as bounding boxes são esses retângulos aqui. O problema é que esse é o tipo mais complexo de anotação. Então, a gente vai ver nessa sequência de vídeos. A gente começou lá com a anotação mais simples da classificação, depois veio a segmentação semântica, que é que cada pixel tem uma classe. E aqui nós temos esses retângulos, que a gente tem que dar um jeito de armazenar. E por isso, a gente vai ver que a parte mais complexa desse código, o V6, vai ser agora. Aqui, o comecinho igual, o da GPU, né? Aqui, ó, aqui começa a encrenca. E, ó, pra mexer com essas anotações, a gente vai usar, né, a gente usou um exemplo aqui, baseado em orientação a objetos. Eu vou dar uma pincelada no que é aqui, mas se você ainda não sabe o que é programação orientada a objetos, é bom dar uma parada e estudar. Mas, basicamente, é como se eu criasse um tipo de estrutura, uma caixinha, né, onde você pode jogar ali um monte de função dentro. Então, ao invés de deixar suas funções espalhadas pelo código usando def, né, você junta essas funções dentro de uma caixinha. Na verdade, de um tipo de caixinha, né, depois você pode criar a caixinha em si, que seria como se fosse um objeto de uma classe. A gente chama isso de classe. Então, esse custom dataset aqui, ó, ele vai pegar essas funções todas aqui e vão ficar dentro dessa classe chamada custom dataset. Aí, se você precisar criar um objeto dessa classe, ou uma caixinha desse tipo, você tem como? Aí você pode criar 10, 15 caixinhas. No nosso caso, a gente vai criar três caixinhas desse tipo, ou três objetos desse tipo. Uma para o conjunto de treino, outra para o teste, outra para a validação. Uma coisa bacana das classes é que você pode herdar coisas de uma outra classe. Aqui é o caso do dataset. Isso aqui também é uma classe. É que fosse um tipo de caixinha com as suas funções ali dentro. E na hora que você cria a custom dataset, que seria a nossa classe aqui que a gente vai usar, e fala que ela é desse tipo aqui, ó, ela já vai herdar um monte de função, pronto, um monte de variável também, disso aqui. Então, você não começa do zero quando você vai criar a questão do dataset aqui. Outras coisas interessantes, você está vendo que tem esse underscore aqui, dois underscore, dois underscore. Isso aqui são funções, a gente chama de funções mágicas, são funções especiais. São funções também, mas elas são chamadas de um jeito diferente. Essa init, por exemplo, ela é sempre chamada quando você cria um objeto dessa classe. Você criou lá, já vai chamar essa função. Então, você não vai chamar ela pelo nome init. Você vai chamar ela pelo jeito que você vai usar essa classe. E essa aqui, a init, é quando você pede para criar um objeto. E aqui, você já está vendo, para criar um objeto, você tem que passar um monte de parâmetros aqui. A pasta onde vão estar as imagens, nesse caso, os nomes dos arquivos que tem nessa pasta. A largura e a altura que você quer que essas imagens fiquem. As classes, né, daqueles bounding boxes de cada retângulo. No nosso problema aqui, são só duas classes. Uma que é a classe do ar-condicionado e essa classe padrão fundo. Essas são as coisas que não são objetos que você quer detectar. E a gente também está trabalhando aqui com transformações. Esse aqui, depois eu vou falar, tem um detalhe importante. E aí, aqui eu só estou inicializando as variáveis, está vendo? Esse selfie aqui, é para dizer que essa variável pasta corresponde a essa classe aqui. Para não confundir com outra variável que possa ter no corpo do texto, em outra parte fora da classe, ou como parâmetro. Esse selfie quer dizer eu mesmo. Então, essas variáveis aqui, nome, altura, largura, elas são usadas dentro dessa classe aqui, não fora. Isso aqui, outra funçãozinha mágica, getItem. Isso aqui é bem bacana. Essa aqui, é que você vai poder usar, quando você criar objetos dessa classe, e você quiser pegar um item dessa classe. Então, isso aqui, eu estou criando classe para mexer com um conjunto de imagens. Então, eu quero pegar a primeira imagem, a segunda imagem, usando aquele formato de vetor. Vou até mostrar aqui. Um exemplo aqui. Aqui, lá embaixo, eu vou criar depois. Está vendo? Eu vou usar o Custom Dataset para criar o meu conjunto de treino, validação e teste. Está vendo? Eu vou ter essa variável treino aqui, que vai ser um objeto daquela classe. Então, esse treino aqui é uma super variável. Ela vai conter aquelas funções todas, que eu vou colocar dentro do Custom Dataset. E aí, eu posso aqui, está vendo? Treino, o formatinho de vetor aqui, 2. Então, me dá, no caso aqui é 0, 1, 2. A terceira imagem do conjunto de treino. Ele te dá. É claro, aqui é a imagem codificada, com os números, os valores dos pixels, os tensores. E não só a imagem. Isso aqui é importante. Eu tenho que guardar, quando eu peço um item desse Custom Dataset, não é só a imagem que eu estou pegando. Eu estou pegando a imagem que está aqui. Eu estou pegando também as anotações, as bounding boxes. Aqui são os valores aproximados do início do retângulo e do fim do retângulo. Coordinadas XY lá do início, coordenadas XY do fim. E aí, eu tenho duas, está vendo? Anotações. Eu posso ter, para cada imagem, várias anotações. Nessa imagem aqui, eu tenho duas anotações. Então, são duas bounding boxes. E eu tenho que ter também, para cada bounding box, qual a classe. Aqui não é o nome da classe. Aquele número que a gente usa no lugar do nome. Depois, você tem que mapear de volta. E aí, tem mais algumas informações. A gente nem usa nesse código, mas você tem que ter a área da bounding box. Aqui a área, dá para ver aqui, a segunda bounding box é maior do que a primeira. A área é 1.204. A área aqui é 1.872. Tem aqui, né? Um arredondado. São números flutuantes, né? 1.204,4694. E aí, a gente tem esse crowd, que a gente não usa também aqui. Isso é uma anotação quando você trabalha com problemas de detecção de objetos, crowd, quando você tem multidões, você tem vários, muitos objetos agrupados. Aí, você tem que falar se são vários objetos agrupados. E tem alguns algoritmos específicos para agrupamentos de objetos. E aqui, o ID da imagem, simplesmente, o 2 aqui. É a terceira imagem que a gente começa a contar do zero. Então, vamos dar uma olhadinha encelada aqui no código. Tá aqui, ó. Então, ó, reparem que o getItem, ele tem um bando de coisas. Ele é o cara, ele vai pegar o nome do arquivo primeiro. Depois, ele vai ler o arquivo. Aqui, eu estou lendo com o OpenCV. O OpenCV, ele tem a codificação dele, o BGR, é o azul primeiro. Depois, o verde, depois o vermelho. Então, eu estou convertendo para a ordem que a gente costuma usar. As outras operações que a gente vai fazer. Estou redimensionando a imagem. E aí, tem uma encrenca. Eu estou colocando a faixa de 0,255 para 0,1. Eu estou fazendo essa conversão aqui. O ToTensor, a gente usou nos outros códigos. Ele faz essa conversão automaticamente, se não me engano. Aqui, a gente está fazendo muita coisa na mão. Que a gente, nos outros códigos, fez automaticamente. Aqui, eu estou pegando o XML, tá vendo? Lembra que a anotação, a imagem é um JPG, mas a anotação está no arquivo XML. Aí, estou pegando a pasta aqui direitinho. Para eu abrir isso aqui. Aqui, tem uma coisa importante. Eu vou usar uma biblioteca para mexer com esse XML. XML é um arquivo tipo de texto, mas estruturado. Então, você tem que pegar as coisas lá dentro. E essa biblioteca que eu chamei de ET aqui. Vamos pegar lá em cima. Vale a pena parar aqui. Aqui, está vendo? XML3. Eu pedi para pegar um elemento lá. Eu chamei de ET aqui. Eu peguei uma coisa dentro dessa biblioteca. Eu chamei de ET. Não peguei a biblioteca inteira. Vamos voltar aqui no nosso código. E aqui começa a parte mais encrencada. Por quê? Como eu estou redimensionando a imagem, eu tenho que redimensionar cada um daqueles retângulos. Aqueles bounding box. E aí, por isso, eu tenho que sair procurando dentro do XML esses bounding box, que é o que eu faço aqui. Está vendo aqui? Eu estou pegando o BND box, é o bounding box. Então, eu estou pegando o valor, a coordenada X da parte superior esquerda, da parte inferior direita, o Y da parte superior esquerda e isso da parte superior direita. E estou pegando esses dados de dentro do XML. Lá dentro eles vão estar com esse nome aqui. Eu recomendo que você pegue aí um daqueles XML desse exemplo e abra ele para entender o que tem ali dentro. E aí, eu estou redimensionando aqui os retângulos. Aqui, eu estou tendo que fazer... Como eu estou trabalhando aqui, são números inteiros de cara. Mas quando você faz essa divisão aqui pela largura, você pode pegar um número lá que vira 12.8. E por causa dessa quebra aí, ele pode passar da largura máxima da imagem. Ele pode passar o seu X ou seu Y e pode extrapolar os limites por conta dessa divisão que você faz, que vira um número quebrado. Então, aqui eu só estou me assegurando que as coordenadas desses retângulos vão estar dentro dos limites da imagem. E aí, eu vou juntando esses retângulos aqui em uma estrutura chamada box. Esse é um bounding box. E eu crio um vetor aí com uma dupla com todos esses caras aqui. Ela transforma em tensor, porque tudo tem que tirar tensor no final das contas. Calcula as áreas aqui. Uma coisa bacana aqui, esse comando aqui. Um comando só, eu estou calculando a área de todas essas bounding box. Então, é importante aí, você que ainda não domina essa parte, esse tipo de coisa aqui. Está vendo? Então, esses bounding box aqui, são vários bounding box. E eu estou pegando para todos eles. No caso aqui, eu estou pegando o Y final e o Y inicial, ele reduzindo. E o X final, X inicial e... E reduzindo, não. Eu estou subtraindo um do outro para calcular a área. E multiplico aqui, a largura vezes a altura do bounding box, eu tenho a área. Aqui o Scrawl, eu só jogo zero em todo mundo. E os labels. E também vai ser um vetor com os labels. Um label para cada um daqueles bounding box que eu tenho na cada imagem, que vai variar. Aqui eu só estou jogando dentro. Eu estou chamando de target aqui, na verdade, onde eu vou guardar essa informação toda que eu tenho que ter atrelada a cada imagem. São essas informações de bounding box, as classes de cada bounding box, se é a área e por aí vai. E aqui dentro, eu estou aplicando transformações. Nesse código, eu estou usando aumento de dados. Então, se eu tenho poucos dados, eu posso gerar alguns dados artificialmente. Então, aqui eu estou usando esse tipo de recurso que eu vou explicar um pouco mais depois. E aí eu tenho sempre que lembrar. As transformações agora, e aqui tem outra coisa bacana. Essas transformações eu estou usando agora uma outra biblioteca, que se chama Augmentations. É uma biblioteca mais sofisticada para fazer aumento de dados. Aumento de dados é pegar a sua imagem, rotacionar, aumentar o tamanho dela, mudar o contraste das cores. Tem vários tipos de aumento de dados, que são transformações que você faz na sua imagem, para deixar, para aumentar a quantidade de dados que você tem para treinar a sua IA. E aí, esse pacote Augmentations, ele é bem mais poderoso que o pacote que eu estava usando nos outros códigos. E ele já é esperto o suficiente para, se você tem bounding box em labels e ele faz aumento de dados, ele ajusta também os seus bounding box. Aí eu simplesmente... Aqui eu estou na função getItem, né? Então, isso tudo aqui é para... Quando você pede para pegar a imagem 2 ali do conjunto de teste, ele faz todas as operações. Por causa desses bounding box, por isso que é... Aí tem a função que simplesmente dá o tamanho. É outra função mágica aqui, porque tem os underscore aqui, tá vendo? Quando você chama a função para pegar o tamanho, nesse caso, desse objeto, a gente está associando o tamanho desse objeto à quantidade de imagens que ele está representando aqui. No caso, o treinamento, o teste, a validação. Vamos continuar aqui. E agora eu vou usar aquela classe que eu acabei de definir. Eu só defini a classe, então não aconteceu nada. É só definir, eu não crio os objetos ainda. Tá vendo? Eu estou buscando aqui tudo quanto é arquivo JPG, que tem na pasta onde estão as imagens, que vai ser passada como parâmetro isso. Então, aqui pode ser imagem de treino, teste e validação. Aqui eu já expliquei no outro código, a mesma coisa. Estou dividindo treino, teste e validação. Criando aqueles três conjuntos que a gente precisa. A partir dos nomes, da lista com os nomes da imagem. Então, eu estou fazendo um split ali. Aqui eu estou só mostrando, né? Quais são as imagens, como é que eu dividi essas imagens. E os totais de imagens de cada classe. E aqui? Aqui é a parte mais bacana. Eu estou usando aqui o Custom Dataset, tá vendo? Estou passando os parâmetros que ela exige que eu passe. E olha o último parâmetro aqui, que é aquele da transformação, tá vendo? Esse A aponta aqui, eu estou pegando, na verdade, uma biblioteca agora. E estou pedindo para compor várias transformações. Algumas estão comentadas aqui. Você pode depois descomentar isso aqui, para ver o que faz. Então, eu estou aplicando aqui o Flip. Esse 0.5 é 50% de chance de aplicar o Flip ou não. O Flip é simplesmente pegar a imagem e espelhar na horizontal ou na vertical. Só que ele pode fazer isso ou não quando eu pedir uma imagem. Na hora que eu peço a imagem 2, pode ser que não venha a imagem 2 exatamente como ela está. Ela pode sofrer essa alteração. E com isso, eu consigo mais... Eu posso fazer rotações, eu posso fazer suavização. Um bando de coisa que eu posso fazer. E no final, eu tenho que transformar para um tensor. Aqui eu estou usando o Qtensor, que eu usei nos outros códigos. Aqui eu estou usando o Qtensor V2. Por causa do augmentation. Dessa outra biblioteca que eu estou usando, ela exige, na verdade, um tensor um pouco mais flexível. E tem esse P igual a 1.0. Isso aqui é o seguinte. Eu vou aplicar essas transformações. O que eu vou fazer aqui com 100% de certeza. Eu quero que sempre realize essas transformações. Essa transformação. Eu poderia botar 50% e eu reduziria pela metade a chance de fazer essas transformações ou não. É claro, cada transformação tem... Você pode ter o seu próprio parâmetro aqui. E aqui eu tenho que passar também, que é diferente da outra transformação que eu fiz nos outros códigos. Falar onde estão os bounding boxes. E o formato que estão os bounding boxes. Aqui é bacana. Essa mesma augmentation, se você... Aqui eu estou usando o XML do Pascal Vock. Mas se você estivesse usando o JSON-Coco, que é um outro formato para anotação, para detecção do objeto. Você teria que mudar aqui. E a mesma coisa para os outros códigos aqui. Olha que bacana. Aqui no código de validação de teste, eu não estou aplicando aumento de dados. Por isso que eu não tenho o flip aqui. Isso é uma prática bastante importante. Você não aplica aumento de dados nos conjuntos que você usa para testar o desempenho da sua IA. Senão você está meio que roubando aí. Porque as imagens de teste têm que ser mais próximas da realidade possível. Se você começa a aplicar operações sintéticas para gerar imagens sintéticas, você está se afastando disso. E você está também aproximando o conjunto de treino e de teste artificialmente. Então você está facilitando o problema artificialmente. Pode ficar até bonito aí na hora dos resultados. Mas na hora que você for para a prática, seu IA não vai funcionar tão bem. Porque você gerou imagens sintéticas no conjunto de teste, que é para representar a realidade. Então está aqui só o resultado desse código. Então aparece aqui, está vendo? O treino são essas imagens aqui, o JPG de cada imagem, é o nome de cada imagem. Validação e teste com imagens diferentes para cada um. Aqui os nomes, na verdade. E depois eu uso para pegar as imagens em si e as anotações. É isso aí, pessoal. E depois eu uso para pegar as imagens.